e aí bora rapaziada ajudar o próximo sem olhar a quem Deus já deu muita coisa para gente só da gente acordar hoje vivo certo se você tem esse monte de roupa aí ó você vê na mochila aí bora ajudar o próximo né tem um monte de gente precisando aí pessoal entendeu e próximo da sua casa tenho certeza não deixe seu like se inscreve no canal e ajude o próximo